A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam o registro biométrico e terminal observando-se a presença computada. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Prefeitura Municipal de Montes Claros, agradecendo o convite para participar da audiência pública desta comissão naquela cidade e informando a impossibilidade de comparecimento devido a compromissos anteriores já agendados. Comunicado do deputado Cásso Soares, indicando o deputado Vitório Júnior como membro efetivo da comissão. Oficio da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento de nº 3.752 e 4.222 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de nº 3.752 e 4.222 de 2023. e 4.624 de 2023. Correspondência. A presidência comunica o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores. como relatores. Projetos de lei 1.011 de 2023, em turno único, do deputado Coronel Henrique. 1.118 de 2023, em turno único, do deputado Mário Henrique Caixa. Projeto 1.220 de 2023, em turno único, do deputado Fábio Avelar. 3.560 de 2022, em segundo turno. 1.543 e 1.807 de 2023, em turno único, do deputado João Júnior. Essa presidência avocou a relatoria do projeto de lei nº 3.085 de 2021, em turno único. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 920 de 2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado que emenda de número 7.460, de 2024, deputado professor Clayton. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, número 3, o regimento interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, em Belo Horizonte, pedir de providências para avaliar a criação de vara própria na estrutura do tribunal para distúrbios envolvendo eventos esportivos, acelerando a punição de envolvidos. É requerimento de número 7.499, do deputado coronel Henrique. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, em Belo Horizonte, pedir de providências para manutenção e reposição dos mastros e das bandeiras nacionais e estadual nas escolas estaduais de Minas Gerais, a fim de garantir o efetivo cumprimento da Lei Estadual 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui o movimento cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica, integrantes do sistema estadual de ensino, que compreende hasteamento solene das bandeiras nacional, estadual e execução do hino nacional e hino à bandeira, como forma de promover o civismo e a valorização da pátria entre as crianças e a juventude do Estado. Requerimento 7.519, de 2024, deputado coronel Henrique, requer a vossa excelência que seja encaminhado ao presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais e de Belo Horizonte, pedido de informações sobre efetivo cumprimento da Lei Estadual 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui o momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básicas e integrantes do sistema estadual de ensino, que compreende o hasteamento solene das bandeiras nacional e estadual e a execução do hino nacional e do hino à bandeira, como forma de promover o civismo e a valorização da pátria entre as crianças e os jovens. Requerimento 7.624, de 2024, do deputado professor Cleito, requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Sem Infra em Belo Horizonte, pedido de providências para verificar contratualmente quais ações possam ser adotadas para diminuir o valor cobrado do estacionamento do Mineirão pela Minas Arena, tendo-se em vista que houve um aumento considerável, sem justificativa, sem qualquer justificativa, e a empresa lucra milhões com a exploração do espaço público, não sendo justificável tal aumento. Requerimento 6.337, de 2023, do deputado Cristiano Silveira, que requer que seja formulado o voto de congratulação com a Federação Mineira de Handball pelo valoroso trabalho em defesa da modalidade de handball no estádio de Minas Gerais, pelo sucesso na realização do Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenis de Handball e pelo destaque esportivo no Prêmio Esporte Mineiro do Ano. Requerimento 6.781, de 2024, a deputada estadual Lohana. A deputada que subscreve solicita que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações sobre as políticas públicas implementadas em Minas Gerais para fortalecimento e incentivo à contratação de menores aprendizes nas empresas, nos termos da Lei Federal 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Requerimento 6.964, do deputado Coronel Henrique, que subscreve que seja realizada audiência pública no município de Buritis para debater sobre a experiência do município na implantação de quatro escolas cívico-militares na rede municipal de educação e seus impactos para a juventude mineira. Requerimento 7.381, de 2024, da deputada Chiara Biondini, requer que seja realizada audiência pública para debater o Plano Nacional de Educação 2024-2034, na forma do documento base apresentado pelo governo federal, do ponto de vista da participação do jovem no processo social, econômico, político e cultural. requerimento 7.473, de 2024, do deputado Douglas Mello, requer que seja encaminhada à Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Estado de Comunicação Social, SECOM, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedido de providências para que seja verificada a viabilidade de patrocínio, através da legislação estadual de apoio aos esportes, ao evento denominado Desafio Brasileiro de Esportes, principal competição organizada pela Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, responsável por promover, desenvolver o cenário competitivo de esportes no Brasil, que ocorrerá 21 de nove a 1º do 12 de 2024, sendo de forma presencial nos dias 28, 29 e 30 de novembro a 1º de dezembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais uma vez, boa tarde. Cumprimentar aqui o amigo João. Chegou aqui rapidamente, não tínhamos nos visto hoje ainda, ao deputado coronel Henrique, que havíamos já falado, inclusive, sobre essa audiência pública, sobretudo direcionada à discussão da juventude no município de Buritis. Vossa Excelência, deputado, conte com a nossa participação, nosso apoio e a nossa disponibilidade para, junto à Vossa Excelência, fazer aí essa intervenção nesse município de Buritizeiro com essa audiência pública. E aqui eu franquei a palavra, se algum dos deputados quiserem dela fazer uso. pela ordem, senhor presidente. Apresado, presidente Vitório, deputado João Júnior, agradecer a aprovação dos requerimentos de minha autoria que foram colocados nessa reunião. Especificamente, agradecer aos apresados amigos a assinatura da Frente Parlamentar em apoio às escolas cívico-militares. Tanto o deputado Vitório como o deputado João Júnior assinaram essa Frente Parlamentar, que foi novamente constituída sob a minha condução, e fazendo um link direto com esse requerimento aprovado lá na cidade de Buritis, deputado Vitório, que eu não conheço, lá no noroeste de Minas, acredito também que o deputado João Júnior e você não conheçam, e é uma oportunidade de conhecermos, até fazendo um esclarecimento, Buritis é uma cidade, Buritizeira é outra, Buritizeira está lá perto de Pirapora e Buritizeira está lá para o noroeste, na região de Paracatu, Naí, ali naquele alto. E essa cidade, ela tem essa característica muito importante que o prefeito lá, a Secretaria Municipal de Educação, abraçou o programa das escolas cívico-militares, que foi um programa implementado pelo governo federal em 2019, que prevê a presença de militares, nós chamamos de militares veteranos, são os militares aposentados, cooperando na gestão escolar desses estabelecimentos de ensino municipais. Eu sempre comento que o grande objetivo do programa das escolas cívico-militares, e aí, prezado presidente Vitório, nesse seu início de condução de presidência nessa Comissão da Juventude, eu sempre digo que não se trata de um programa pedagógico. Ele não vai interferir diretamente nas questões dos projetos pedagógicos das escolas. Ele é um programa de gestão escolar, em que a presença desses profissionais nas escolas tem, praticamente, atuam num tripé. Eu digo que é a logística da escola, a parte disciplinar e o auxílio na administração. Então, deputado João Júnior, quando essas três vertentes estão bem equilibradas na escola, permite que a parte pedagógica brilhe. É justamente dar condições para que os professores e os diretores que hoje enfrentam tantas dificuldades na escola tenham esse suporte desses profissionais militares aposentados na condução desses detalhamentos dentro da gestão escolar, permitindo que o professor tenha tempo de exercer a sua cátedra na plenitude e, consequentemente, também os diretores. Eu falo que isso otimiza os resultados. Eu falo que, em Minas Gerais hoje, quando o governador Romeu Zema determinou que o Corpo de Bombeiros Militar assumisse essa gestão auxiliando a parte pedagógica, em nove escolas estaduais, não foi por uma decisão personalíssima do governador. O governador tomou essa decisão assessorada em dados concretos da Secretaria de Estado de Educação, em que nove escolas estaduais, todas elas apresentaram índices de melhoria, tanto na diminuição da violência no ambiente escolar, na diminuição contra o dano ao patrimônio e na melhoria dos índices do IDEB. Essas escolas, todas elas, em muito pouco tempo, já demonstraram que, quando existe esse suporte de mais pessoas comprometidas dentro da escola, a parte pedagógica ela se sobressai. E aí, é com esse objetivo que nós pretendemos estar com essa comissão lá no município de Buritis, vamos marcar a data, presidente, o mais rápido possível, para que nós possamos acompanhar em loco essa experiência de um pequeno município do noroeste de Minas, que a prefeitura arcou com esses ônus da presença desses profissionais dentro da escola e que hoje já apresentam resultados significativos nos índices da educação naquele município. Então, agradeço a aprovação desse requerimento e faço também referência à aprovação dos requerimentos que tratam especificamente, e aí eu gostaria de destacar que temos uma lei estadual, lei 14.386 de 2002, que prevê tanto em estabelecimentos de ensino públicos quanto nos privados o momento cívico nessas escolas. Esse momento cívico ele se compõe do canto ao hino da bandeira, do canto ao hino nacional e do hasteamento das bandeiras de Minas e do Brasil. E nós estamos aqui fazendo duas solicitações específicas. Primeiro, estamos querendo saber da Secretaria de Estado e Educação em quais condições encontram-se os nossos estabelecimentos de ensino da rede estadual para a correta execução dessa lei. Porque não adianta existir uma lei se o diretor não tiver condição de executá-la. Se ele é obrigado por lei a executar uma vez por semana hasteamento de bandeira de Minas Gerais, hasteamento da bandeira do Brasil e o canto ao hino nacional e o hino da bandeira, nós temos que saber se essas escolas possuem mastros adequados para esse hasteamento, se essas escolas possuem lá no seu material previsto a bandeira do Brasil e a bandeira de Minas em bom estado de conservação e também se existe condição da execução desse hino, se existe um momento em que essas crianças têm acesso a uma aula para aprender esses dois hinos. Então, essa informação que nós queremos da Secretaria de Estado e Educação, mais uma vez, eu digo, não se trata de uma ação pedagógica educacional exclusivamente, nós estamos falando do culto aos símbolos nacionais que estão diretamente envolvidos com os valores e a cidadania da nossa juventude. Daí a importância da intervenção dessa comissão que, além das questões do esporte e do lazer, trata especificamente dos assuntos da juventude. E uma novidade, senhor presidente, é que também cobramos do sindicato, das escolas particulares de Minas Gerais, a situação da execução desse momento cívico nas escolas particulares, porque a lei estadual, ela não abrange somente as escolas públicas, ela exige também que os estabelecimentos de ensino privados realizem esse momento cívico, que cabe a nós, executando na plenitude o papel aqui de parlamentar para fiscalizar o fiel cumprimento dessa lei, que lá em 2002 foi sancionada pelo governador do Estado e cabe a nós a correta fiscalização. Tenho a certeza que nesses pequenos detalhes, deputado João Júnior e deputado Vitório, é que faremos a diferença para a nossa juventude. Conversava aqui antes da reunião com o deputado Bruno Engler, acho que o deputado João Júnior verificou ali a nossa conversa, e nós comentávamos como que hoje, nos estádios de futebol, em que é obrigado a cantar o hino nacional antes dos jogos, como aquele momento é tratado de forma depreciativa pela nossa população. Isso nos sinaliza que em algum momento houve uma falha na escola. Se nós resgatarmos o momento cívico nas escolas, essas crianças certamente, quando vierem a frequentar os estádios, os campos de futebol, vão passar a entender a importância daquele momento antes das competições que são regulamentadas nos nossos estádios, nos nossos ginásios. Então, eu vejo, prezado presidente, deputado Vitório, que não é a hora de a gente retroagir, não é a hora de retirar os hinos dos estádios, é a hora de intensificar a educação das nossas crianças para que a gente consiga resgatar e que lá na hora dos espetáculos esportivos, aquela plateia tenha a real noção do simbolismo que aquele momento representa, que é o culto, a bandeira nacional e o culto ao hino nacional. Então, temos convicção de que estamos fazendo a nossa parte e representando aqui aquela população que acredita na importância do resgate desses valores da família e da pátria para a nossa juventude. Agradeço essa oportunidade, presidente, muito feliz com essa sua primeira condução na presidência dessa reunião, dessa comissão que é tão cara para mim que já há cinco anos e dois meses integro a comissão de esporte, lazer e juventude e continuaremos ombriando junto com o senhor na condução desses trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Deputado João, pela ordem, senhor presidente, Vitório, nosso querido colega coronel Henrique. Deputado coronel Henrique, queria te parabenizar aqui verdadeiramente pelo seu apoio irrestrito às escolas cívicos-militares, mas principalmente a defesa também irrestrita ao pavilhão nacional, a todos os princípios de nacionalismo e patriotismo que devemos realmente resgatar cada vez mais na nossa sociedade, até porque eu também sou um defensor dessa linha de atuação, porque se não tivermos respeito pela nossa pátria, nós vamos ter respeito por qual? Isso lá em casa também é regra. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua energia que você volta sempre para essas questões. Eu não poderia deixar de perder essa oportunidade para parabenizar, é isso mesmo, parabenizar o time do Berlandesport Clube na sua participação no Campeonato Mineiro. Por que eu estou parabenizando? Porque em um dado momento, presidente, o Berlandesport estava quase caindo novamente para a segunda divisão. E no ano passado, acho que muitos aqui acompanharam nossa atuação, nosso trabalho, para que o Berlandesport ficasse na primeira divisão, nós lutamos, reivindicamos, torcemos, viajamos atrás do Berlandesport, o Berlandesport subiu para a primeira divisão. E esse ano, em um dado momento, ele estava caindo novamente para a segunda, mas por um ato ali, uma reorganização estrutural do time, um novo treinador, o time do Berlandesport não só classificou para o troféu em confidência, que quase classificou para a final do troféu em confidência, fez dois jogos valorosos contra o time do Atleti, que é uma grande equipe, e acabou que o time do Berlandesport não classificou para a final, mas permaneceu na primeira divisão e terminou de uma forma honrosa o Campeonato Mineiro. Então, fiquem aqui meus parabéns, não só ao Berlandesport, a toda a torcida do Berlandesport da cidade de Berlandes. Obrigado. Pela ordem, seu presidente, não poderia deixar de parabenizar, o deputado João Júnior já parabenizou o Berlandes, eu gostaria de parabenizar o deputado João Júnior, justamente por esse empenho, como um digno representante lá de Berlandes, nós que acompanhamos o Campeonato Mineiro de Futebol há tanto tempo, nós sabemos do valor que o Berlandesport principalmente por possuir um estádio exemplar, o Parque do Sabiá, e isso engrandece o futebol mineiro, o esporte, já tive oportunidade de conversar, inclusive, no meu primeiro mandato, fizemos uma audiência pública dessa comissão lá na Câmara Municipal de Berlandes, onde travamos lá contato com toda a estrutura da Prefeitura relativa ao esporte, e também destacar, deputado João Júnior, e sei porque acompanhei você na entrega do mérito legislativo, um abraço também ao Praia Clube de Uberlândia, que é um destaque e um exemplo para quem não conhece, não sei se o deputado Vitório já teve a oportunidade de visitar e conhecer a estrutura do Praia Clube em Uberlândia, é digno de aplausos, é uma estrutura invejável, então o esporte de Uberlândia está de parabéns, e tem nessa comissão aqui um digno defensor, que é o deputado João Júnior, que também merece os parabéns pelo desempenho do nosso querido Uberlândia. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Coronel Henrique, parabenizar mais uma vez pela ação, conversava aqui com o deputado João Júnior também, que, segundo ele, tem essa necessidade de irmos até Uberlândia, coronel, para a gente acompanhar esse trabalho maravilhoso que é feito lá. Conte conosco, assim como faremos muito em breve essa nossa ida à Buritis, a gente vai alinhar isso aqui com a consultoria, com a assessoria, para tão logo a gente consiga já marcar a data. Deputado, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. e aí